Capítulo 514, segunda-feira, 4 de maio. Mário conta para Lorena que seu pai está trabalhando com Panglinton. Filipa escuta a conversa. Guilherme marca sua despedida no bar. Verônica muda-se para a casa de Gleice por um tempo. Guilherme e Raquel decidem se irão manter o relacionamento à distância. Filipa conta para Roger que Sérgio está trabalhando para Panglinton. E, desconfiado, decide demitir Joana da Onze. Débora fica enjoada e Durval pensa que ela pode estar grávida. Jeff vê Violeta saindo do bar e pergunta se ela faz parte do grupo secreto. Zóio aparece no bar, conta toda a verdade em frente a todos e pede para Mirella tomar cuidado com Luca. Após as férias, começa um novo semestre na escola Ruth Goulart e Roger anuncia as novidades e parceria com a Onze. Panglinton e Sérgio lançam um aplicativo do Jogo do Contente, da Starship. O CLP consegue finalmente inaugurar sua nova sede e Mosquito passa a trabalhar no local. Guilherme viaja para a Austrália e passa a conversar com os amigos por videochamada.